Música Esta semana nós recebemos no refrão a cantora e produtora musical Sônia Bona. Ela que se aventura pelo canto erudito e popular desde os 19 anos. Música Ela seca seus lábios rachados suados de correr Pra perder o trem, pra perder o trem Levanta a cabeça depois de ajeitado o penteado Retoca o batom barato, retoca o batom barato Pra quem O espelho tringado do armazém Reflete mil faces cansadas daquela mula tirada Como ninguém Engole dois ovos, bebe um pingado Acende um cigarro, perde outro trem Acabou seu domingo, adeus batucada a mulata A vida é curta e maltrata A segunda já tá pra chegar A segunda já tá pra chegar A segunda já tá pra chegar Ela seca seus lábios rachados suados de correr Pra perder o trem, pra perder o trem Levanta a cabeça depois de ajeitado o trem Levanta a cabeça depois de ajeitado o penteado Retoca o batom barato, retoca o batom barato Pra quem O espelho da delica até cem Reflete mil faces cansadas daquela mula tirada Como ninguém Engole dois ovos, bebe um pingado Acende um cigarro, perde outro trem Acabou seu domingo, adeus batucada a mulata A vida é curta e maltrata A segunda já tá pra chegar 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 Oi Sônia, que prazer recebê-la no refrão, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Como foi que você se envolveu com a música erudita, Sônia? Ah, foi um encontro com dois colegas tocando violão, cantando uma música do Queen Foi aí que eu comecei a cantar, cantarolar aquela Mamma mia, mamma mia, baby girl, sabe, do Queen E aí a gente resolveu fazer o teste da Escola de Música de Brasília Eu passei no teste Isso aos 19 anos? Aos 19 anos de idade E na escola não tinha professor de música popular E me colocaram pra música erudita Foi aí que eu comecei a me envolver cantando Começamos cantando uma música do Beethoven Um coral que foi maravilhosa, a gente se encantou A Fantasia de Beethoven, o nome da música E a partir daí foi só repertório, repertório, estudo, desenvolvimento da voz E eu me cantei com tudo isso E resolvi estudar canto erudito E aí dentro do canto erudito existem várias categorias, digamos assim Tem o barroco, a música antiga É, tem vários períodos, né? A gente passa por todos os períodos na escola Tem a música antiga, a música barroca A música renascentista foi antes do barroco Depois a gente entra no romantismo Que é onde a voz se desenvolveu bastante por causa dos instrumentos, né? Por exemplo, a orquestra aumentou muito o tamanho da orquestra no romantismo Colocaram instrumentos de metal, percussão ficou bem forte A intensidade também aumentou E foi aí que os cantores começaram a desenvolver o que é ressonância A musculatura, a respiração Tudo para poder, para o som passar, como a gente chama, furar a orquestra na hora Porque os cantores eruditos não cantam com o microfone Então tudo depende da acústica e também da própria ressonância Agora, o que o canto erudito exige de você em termos musicais? É muito diferente, por exemplo, da música popular que você também faz? É, o canto erudito exige muita disciplina Porque você tem que cantar de acordo com a partitura Você não pode inventar nada Mas você pode interpretar A gente tem que seguir o estilo de cada período Por exemplo, o romantismo pode ter glissando Pode segurar mais o tempo Já o classicismo, você tem que ser mais matemático E exige muito do cantor Por não ter microfone, ele exige um trabalho físico É um atleta o cantor erudito Enquanto o cantor popular, ele é mais mental Os dois são mentais, mas um pouco mais mental do cantor popular A questão do groove Como é que você escuta bem o músico Você tem que estar atento muito ao músico Para saber para onde é que ele está indo Para você ir também Tempo O tempo tem que ser, tem que ter uma elasticidade Então é diferente o cantor popular do cantor erudito O canto popular, ele é mais livre? Dá para a gente falar isso? Isso, é bem mais livre Você pode até mudar um pouco a melodia Não a primeira parte da música Você canta uma melodia, você tem que seguir o compositor E na segunda vez, na repetição da música Aí você pode inventar um pouco Você pode sair um pouquinho Você pode mudar o arranjo Por exemplo, esse CD, o Realejo, eu mudei Não o arranjo, mas eu mudei a tonalidade Eu fiz uma série de coisas Que foi possível graças à música brasileira Graças ao canto popular A gente vai falar disso no próximo bloco Voltando à tua história com a música Você então se envolveu com a música erudita Em que momento entrou o canto popular na tua vida? Eu estudei na escola de música Formei pela escola de música Com professores maravilhosos que existem na escola Depois, quando eu formei, eu decidi viajar E fui para os Estados Unidos E aí em Nova York Lá eu fiz um teste para fazer um mestrado em performance E aí eu passei no teste No teste escrito e no teste oral E aí eu fiz também canto erudito nos Estados Unidos E me especializei em voz Mas morando em Nova York Eu saí várias vezes E comecei a frequentar as casas de jazz E os americanos pedem Eu quero que você cante música brasileira Não tem como, né? Todo brasileiro que vai para fora Faz um super sucesso por conta da nossa música No recital de formatura do mestrado Eu queria cantar música francesa Aí meu professor Não, eu quero música brasileira Não, meu Deus Não teve para onde fugir E o pessoal participou, veio Foi o meu recital para ouvir música brasileira Foi a primeira vez Foi a primeira vez que você cantou, assim Música popular brasileira Oficialmente, profissionalmente? Eu cantei em alguns lugares lá Música popular, mas oficialmente sim A música erudita brasileira no recital E aí eu mandei meu CD Eu comecei a gravar Comecei a me interessar mais pela música brasileira popular, né? Gravei um CD e mandei para alguns produtores Aí chamaram para alguns lugares E foi aí que eu comecei Quando eu me formei no mestrado Eu decidi ir para a música brasileira E o público é muito diferente? De um estilo para outro? É, é um pouco diferente A música erudita é um pouco mais velha O pessoal é mais adulto Mas quando a gente leva a música erudita para as escolas Que a gente fez um trabalho Poesia e coral Para as escolas públicas aqui de Brasília Foi muito interessante o resultado, assim A resposta dos adolescentes E eles gostaram muito Eles têm interesse pela música erudita Só que não é mostrada, não é divulgada O Villa-Lobos até lançou Numa época O canto em coral para as escolas públicas Que foi muito bom Mas saiu, tirou Aí voltou a música para as escolas Só que O que está acontecendo nas escolas hoje É que a música ficou mais música escrita Porque tem que ensinar a música escrita Mas a música escrita não dá entretenimento para as crianças Tem que ser a música coral Tem que participar Tem que tocar o instrumento E não só a música escrita Tá bom Daqui a pouco a gente volta a conversar Tá bom Nós vamos a um breve intervalo A seguir tem mais música e mais bate-papo com Sônia Bona Nós voltamos em instantes Música 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 Música